É 24 horas por dia Pensando em você É 24 horas por dia Querendo te ver Coração quebrado Despedação de louco de amor Mas você sumiu e a ficha caiu Não vou mais sofrer Agora eu tô de boa Agora eu tô uma dor Eu tô curtindo com o meu novo amor E você sofrendo Coração doendo Agora ficou o sono Agora eu tô de boa Agora eu tô uma dor Eu tô curtindo com o meu novo amor Mas você sumiu e a ficha caiu Não vou mais sofrer É 24 horas por dia Pensando em você Pensando em você É 24 horas por dia Querendo te ver Querendo te ver Coração quebrado Despedação de louco de amor Mas você sumiu e a ficha caiu Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer É os cavaleiros do piseiro O belírio da mulher da solteira Valeu Mano Play Forró Rocha Nela Valeu Rafinha Macho Velho Vai Legal Não vou mais sofrer 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 Não vou mais sofrer